A gente quer pegar este caso para analisar as falhas da NM, do Departamento Nacional de Pesquisa e Mineração, as falhas do Ministério de Minas e Energia, ou seja, a gente quer fazer uma avaliação também do sistema de controle, de avaliação e de monitoramento da mineração no Brasil. Isso é fundamental. Então, eu acredito que alguém no Ministério, não posso afirmar quem, não quer repassar essas informações, porque talvez isso revele as falhas que foram cometidas ao longo dos anos. Não foi só nos últimos anos, as falhas foram muito maiores, porque de 2016 até 2019, no caso Cabrasquem, em Alagoas, não foram aplicadas multas pela NM. A NM só foi aplicada multa em 2019, em 2014, 2015, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. A NM e o DNPM só aplicaram multas em 2019, depois de paralisar as atividades. O INO, o Instituto NM de Alagoas, apesar de ter autuado várias vezes a empresa por questões, ou por erros, ou crimes, ou condutas indevidas do ponto de vista ambiental, também não suspendeu a licença de operação da mineradora lá em Alagoas. Então, a gente precisa saber, pegar esses dados, saber como é que todos esses atores, todos esses agentes públicos agiram e de forma agiram, se foram negligentes, se foram prudentes, se foram coniventes com a ação da labra ambiciosa, ou seja, da exploração excessiva e fora do padrão técnico que deveria estar sendo explorada a mínima de Salgema em Maceió. Legenda Adriana Zanotto